Agora você fica aqui comigo, direto de Rio Preto, estamos ao vivo, mais um SBT e você está no ar. Acerta o relógio aí, meio-dia, 47, boa hora do almoço pra você. O programa tá demais, como sempre, mas sexta-feira é um pouquinho mais, né? Vamos dar uma olhada. A diferença de altura, as vantagens e as desvantagens de ser muito alto ou muito baixinho. Vamos saber também por que umas pessoas crescem mais e outras menos. E é claro que tem música boa ao vivo. Então, fique aí que o SBT e você já começou. É isso aí, você continua aqui comigo porque os nossos convidados hoje estão demais. Eu estou aqui com a doutora Natália Mastrocola Luz, que é endocrinologista pra falar sobre o crescimento. Estou também com a Larissa Frederico, que é jornalista. O Damião Luiz Rodrigues, que é jogador de basquete. E tô com um grupo aqui muito bom, gente. É a banda G3 Rio Preto, com muito rock and roll pra nossa sexta-feira. Olha só. E a gente começa o programa muito bem. Você aí de casa pode comprar, sabe o quê? O título de capitalização Filantropia Premiável do Saúde Cap. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital do Amor que fica em Barretos. Vamos conferir os prêmios da semana? Olha lá. No Supergiro, são 20 prêmios de R$ 2.000. No primeiro sorteio, tem uma moto Honda. No segundo, tem um Gol. No terceiro prêmio, tem um HB20. E no quarto prêmio, tem um Civic pra você. Então, atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e região, aproveite. Compre seu título. É baratinho, R$ 10. E aí você vai concorrer a tudo isso. Aí você vai preencher corretamente todos os campos. Depois você acompanha o sorteio dia 21 de julho aqui no SBT. O regulamento geral fica em saúdecapregião.com.br Ou você pode ligar no 17-3212-9034. E boa sorte pra você, tá? Hoje, você viu aí, né, na nossa escalada, que a gente vai falar da altura. Altura. Gente muito baixinha, gente muito alta. Enfim, né, por que isso acontece? A gente também vai falar do crescimento, pra ficar de olho aí no crescimento das crianças, né? Mas antes de tudo isso, vamos dar uma atualizada? Vamos colocar no ar pra você, a altura média brasileira. Olha lá, gente, a altura média aqui no Brasil, pra homens, é 1,73m. Pois é. Pra mulheres, é 1,60m. E no ranking mundial, vamos dar uma olhada de altura média, aqui de toda a população, o Brasil é o país de número 68. Em primeiro lugar, está a Holanda. A Holanda é o país aí, é o lugar que tem mais pessoas altas. A altura média lá, pro homem, é de 1,83m. E pras mulheres, 1,70m. Olha só, a mesma altura, né? O que é mais baixo lá, é o mais alto aqui no Brasil, né? Pra você ter uma ideia aí de como é que funciona o negócio. Eu, por exemplo, tenho 1,70m, então eu tô assim, vai, um pouquinho acima da média, né? Pras mulheres aqui no Brasil. Mas hoje a gente vai ver, vai ser muito curioso tudo isso. Já venho aqui com o Roquim Roco, esse pau bonito do G3, Rio Preto, que vai cantar pra valer. E aqui os meus convidados, olha só. Deixa eu conversar com vocês. Tudo bom, Damião? Tudo bem, Larissa? Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bem-vindos, viu? Obrigada. Ó, vocês viram lá a média de altura do Brasil, né, doutora? Não é uma média tão alta, porque a gente tá em número 68 no ranking, né? Então é um país, vamos dizer, de gente ali mais baixinha. Mas vocês vão saber agora por que a Natália e o Damião estão aqui, né? Ah, desculpa. Larissa e o Damião estão aqui. Vocês já sabem, né? Aham. Me fala, quanto você tem de altura? 1,50m, 1,5m. 1,5m, Larissa. Redondinho? Redondinho, cravado. 1,50m, cravado. Cravado. Facilita um pouco a vida, né? 1,52m, 53m, não. 1,50m. 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 Muito bem. Damião, quanto você tem de altura? 2,23m. 2,23m. Pra gente ver a diferença, eu vou pedir pra vocês ficarem de pé. Pra gente ficar de pé. Vamos ficar junto com isso. Primeiro, o Damião. Damião, fica de pé. Vai bater a cabeça na luz. Teve noção aí do Damião, né? Larissa, por favor. Tem certeza? Tem. A Larissa... Vou ficar também, vai. Vou ficar também, só pra vocês terem o que é do 1,70m com mais o salto. Eu só tô com uns 1,80m aí, né, doutora? Por aí, né? Ah, com certeza. Por aí. Larissa, você tá batendo no cotovelo do Damião. Ó. Aqui. Assim. Meu Deus. Damião, jogador... É, o teu ombro dá na perna dele. Aqui, ó. Dá no quadril. No quadril. Dá um abraço. Eu sou o tamanho da perna dele, ó. Ó lá. Ó lá, gente. Que da hora. Pronto. Pode tentar. Isso foi pra você ir de casa, ter ideia do que vai ser o nosso bate-papo hoje, que é muito bacana. A gente, lógico, né? Vai levar pro lado do entretenimento, do lado da brincadeira, porque você sabe mais do que ninguém que não tem essa, né? De ser baixinho, de ser alto, de ter isso, de aquilo. Cada um é do jeito que é. E tudo bem. Os dois toparam vir aqui, porque realmente o dia a dia fica um pouquinho mais complicado, né? Damião, já passou algum apuro aí por causa da tua altura? Sempre, né? Direto. Você bate a cabeça no box, no chuveiro? Por que você toma banho? Então, a casa dos meus pais foi meio que projetada pra minha altura, né? Mas com o meu viagem, tá em hotel, tá em ônibus, avião não cabe, é dificuldade. Nossa, é mesmo? A tua perna não cabe no avião, né? Não, não cabe. A minha já encosta no banco da frente, porque tá tudo pequenininho agora, né? Tem essa dificuldade. Caramba! Cama de hotel. Ah, meu Deus. Chega a ser engraçado. Fica o quê? A canela inteira pra bora? Mais ou menos isso. Gente, e na tua casa tem uma cama grande? É, é diferente. Você mandou fazer? Quanto você calça? 50. 50. Também tem que mandar fazer? Não, tem na internet. Hoje já encontra com mais facilidade. Menos mal, né? É. E você já passou algum apuro, Larissa? Ah, sempre. Principalmente quando é pra pegar alguma coisa no alto. E aí? E aí? Tem que chamar alguém, né? Tem que pegar uma escadinha. Tem. Fora a tiração de sarro, né? Vocês tiveram o tal bullying na época de vocês aí? Você sempre foi muito alto, você sempre foi muito baixinha? Na época da adolescência ou depois que... Eu tive sorte porque na minha adolescência eu já comecei a jogar basquete. Então o meu meio era outro, né? Então não tinha tanto bullying. Mas fora sempre rola uma piadinha. Não tem jeito. Mas também, né, Larissa? Mas acho que a piadinha é mais que os baixinhos, não é não? Né? Até hoje. Por quê? É, até hoje. Muito bom, né? Tem vantagens, tem desvantagens. E agora, doutora, por que que a gente tem tamanhos diferentes, né? Tão grande, tão baixinho, estrutura mediana? Como é que é o crescimento, né? Então, primeiro, a gente tem genética. Então, cada um tem uma carga genética já, que a gente leva em consideração. E a gente tem uma média, que a gente fala que é a altura média da população. E tem pessoas fora da média, que não tem nenhum tipo de doença, mas que estão bem fora da curva, né? Mas existe uma velocidade média de crescimento, que a gente fala, que é o que a gente acompanha pra saber se a pessoa tem que investigar alguma patologia ou alguma coisa assim, né? E deixa eu perguntar, você falou da genética, né? Quem é alto na sua família? Foi genética? Foi genética. Porque quando eu era novo, bem novo, eu lembro que foi até em cima do que ela falou. Minha mãe fazia muitos exames, esperado, pra ver se tinha algum problema, alguma coisa. Porque você tava crescendo muito rápido. Crescendo, era muito acima da média. Aí quando ela viu que era tudo normal, ela ficou mais tranquila. E quem que é grandão na sua família? Minha família toda. Já minha avó era muito alta, meu pai também 95, minha mãe tem 1,84. Acho que eu peguei um pouquinho de casa, né? E foi, e foi. E você, eles também? Não, meus pais, normal. A altura deles, normal. Não tem nenhum baixinho? Não. Baixinho, baixinho, não. Vó, bisavó, nada? Minha avó. A avó baixinha? Mãe da minha mãe, ela. Ela é da minha altura, não pega do pai da mãe, pega da avó? Pode. Pode? Eu não sei o que aconteceu comigo, porque na minha família é todo mundo muito baixinho. Todo mundo. Minha mãe tinha 1,56. Meu pai tem, acho que 1,70 também, assim, normal, né? Pra homem, assim. Todo mundo baixinho, não tem nenhum grande, mulher grandona, assim. E eu fiquei mais alta da família, né? É, a gente calcula um alvo, né? Usando a estatura dos pais, mas às vezes tem uma genética dos avós que vem atrás, que aí junta com o ambiente e estimulando. Eu tinha um bisavô que era grandão, acho que de uns 2 metros também. Gente, agora vamos dar uma olhadinha nas desvantagens de ser muito alto. Depois a gente vai falar as vantagens também, tá bom? Pra você não brigar comigo. Nem você, porque eu não quero briga com você de jeito nenhum, Damião. Não, não, não. Tô brincando. Vamos lá. A primeira delas é encontrar uma calça que não fique curta. Apesar de que agora as calças são estilinho cenoura aí, né? Pode usar calça curta. Você tem... Como é que você compra calça? Porque se você for comprar pro tamanho da perna, dá. Eu não uso o estilo cenoura. A minha... É, eu tive sorte, né? Eu encontrei do tamanho aí a calça. Você encontrou? É, encontrei na loja. Incrivelmente encontrei. E deu certo tanto... Deu tudo certo. Ai, menos mal. Eu não faço tanto a porra. Tanto a porra. Ó, outra enrascada aí, ó. Abraçar as pessoas. Fica um pouco embaraçoso, né? Porque você tem que abaixar bastante. E a pessoa... Vamos dar um abraço, Damião. Vamos dar um abraço. Tá, peraí. Oi, Damião. E aí, tudo bem? Tudo bom? É mais ou menos. Olha. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu não vi. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é... Olha, gente. Larissa. Dá um oi pro Damião. Deixa eu ver como é oi pro Damião. Vixe, tem que pular. Normal, subir no sofá. Gente, é muita diferença. É muito, muito. É muita diferença. Você namora, você é casado? Não, solteiro. Não, solteiro não tá namorando. Não. Já chegou a namorar... Porque mesmo que a mulher seja bem alta, ainda dá uma... Né? É, então. É que eu nunca fui muito apegado a isso, mas dá... A minha... Eu fui casado, né? Minha ex-esposa tinha, acho, 1,78m. Era altinha. Era, era, mas... Né, doutora altinha. Minha primeira namorada tinha 1,54m. Uxi! Então, imagina que engraçado que era. Não é? Imagina. Ó, em show, quando você vai num show, Damião, você vai num show do G3 Rio Preto, aí você chega lá no show, você pega lá na frente, lá, né? Aí todo mundo atrás, P da vida, passou, tem um palavrão, com você, né? Não dá também, você tem que ficar mais atrás, você assiste de boa. Não posso nem ter o privilégio, né? Essa cabecinha fica tudo aqui. É isso. Ai, que maravilha, gente! É uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que você consegue enxergar bem no show. É. E agora, a outra vantagem que foi a que eu já comecei falando com você que acontece lá em casa, meu marido tem 1,95, 1,94 e ele bate a cabeça no box. No box. Agora, o chuveiro é complicado, né? Mais ou menos aquela pegada ali, não é? É pior um pouquinho. É pior? Hotel é pior. 3 mil vezes, cara. E aqueles hotéis que tem o teto baixinho, né? Tudo, né? O caralzinho, né? É, tipo, é, cama, parece um berço, é horrível. Você não vai escapar não, Larissa. Vamos falar as desvantagens agora de ser pequenininha. Primeira delas foi o que você falou também, né? Você não vai alcançar as coisas no armário, você tem que pedir sempre pra alguém pegar aí pra você, de todo jeito, passar e ser a curta. Você tem escadinha na tua casa, assim, subindo as coisas? Tem um banquinho. Banquinho. Tem também, ó, se você não souber nadar, você não pode entrar em qualquer piscina. Principalmente com 1,5m. Vai ter que ser a piscina infantil. Exatamente. Não sabe nadar? Tem brinquedos, né, em parque aquático que não dá altura. Tem que saber nadar, né? É, e não importa a altura. E não dá altura. Você também, né, Dumeu? Você vai numa piscina, pra você, a piscina tem que ser muito funda, né? Muito funda. Porque senão fica só na perna. Tem que ser aquelas olímpicas, né, gente? De todo jeito, né? Agora, você não pode participar de brinquedo aquático? Não, dependendo de brinquedo, tem uma altura. Obrigada, você não tem altura. Tem uma altura mínima. Normalmente é 1,60m. É verdade, é aquela... Normalmente é 1,60m. Aí não são todos que podem... Ai, ai, isso é um preconceito, né, gente? Olha lá, quando senta, os pés não tocam, tá com o pé no chão? É porque eu tô aqui na pontinha. Porque o sofá é baixinho, e o sofá aqui é aqui embaixo. E eu tô na pontinha. Não tem jeito, mas você chega a ficar com o pezinho balançando daquele jeito ali, ó? Sempre, sempre. Cadeira um pouquinho mais alta, balança. Tem jeito, né? E, ó, tem mais, né? Não enxerga absolutamente nada num show. Contrário do Damião, que enxerga tudo de boa lá atrás. Você tem que se matar pra tentar enxergar alguma coisa. Não só show, né, palestra. Qualquer coisa que você vai ter que enxergar longe numa multidão. Tem que ficar procurando um vãozinho pra conseguir ver o palco. Já subiu, né, de cavarão nas costas de óleo? Já. Meu Deus do céu. E, doutora, não tem jeito, né? Até que idade que a gente cresce, ou a gente pode ver que minha mãe do Damião ficou preocupada, né? Ou, Alisa, quantos anos você tem, Alisa? 29. 29. Já é adulta, né? Sim. Parou de crescer. Parou. Em quantos anos? Geralmente, as mulheres, né, até uns 15, 16 anos, né? Nossa. É. Depende muito também da primeira menstruação. Cresce até uns 2 anos, 3, no máximo, após a primeira menstruação. E os meninos crescem até uns 18 anos, em média, mais ou menos. As meninas até 15, 16, os meninos até uns 18 anos. Mais ou menos uns 18 anos. Isso, mais ou menos. Então, quem cresceu, cresceu. Quem não cresceu, não. Cresce mais, né? Vai ter que se adequar. Você sabia, doutora, que na nossa produção aqui do SBT e Você, a gente tem a nossa querida produtora, a Bárbara Escoca, que é conhecida de todo mundo aí, né? E nós temos uma lousa, né? Na nossa produção, onde nós escrevemos nossa pauta. A Bárbara, além de ser baixinha, ela tem toque. Porque só ela pode escrever na lousa. A gente tenta ajudar, não consegue. Dá uma olhada como é que é o nosso dia a dia. Beleza. Aonde você? Tá, esse deserto, você vem junto com a gente também. Nossa, que é uma prodigia, que é essa. Nossa, que é muito... É a vida, né? Eu trouxe essa escadinha de casa pensando na Bárbara e ela ficou brava. Oi, Bárbara. Tudo bem? Você esperava por essa aí? Quanto você tem de altura? 1,53. 3 centímetros maior que a Larissa, você sofre. Vamos botar o vídeo da Bárbara de novo, por favor, pra ela passar um pouquinho mais de vergonha, né? Porque não vale só trabalhar em TV, tem que passar vergonha. Põe de novo a Bárbara, por favor, aí na nossa produção. Ela não deixa ninguém subir lá. Meninos, ela não deixa. Ela não deixa. Ela tem que passar com a letra dela na lousa. Olha lá. Não é fácil não, né? Larissa, você identificou com a Bárbara aí? Bastante. Se você tivesse uma lousa dessa também, os caras põem a lousa lá em cima, né? Não tem jeito, não tem jeito. Agora aqui, os meninos da G3 Rio Preto. Tudo bom, meninos? Bem-vindos. Tô olhando aqui a altura. Agora tô reparando a altura, né? Tá todo mundo... Arruma o corpo aí, mano. Todo mundo fica de pé também, vamos ver. Todo mundo... Eu sou mais alto. De boa, né? Hã? Você é o mais alto, é o mais alto. É por isso que põe o chapéu, né? Apresenta a galera pra mim, por favor. Sou André Madi, Lucas Rocha, Felipe Murbach, Wagner Siqueira, Fernando Poiana. Bom, gente, eu como adoro rock, a hora que eu entrei aqui no estúdio, eu falei, meu Deus, como vocês são lindos, né? Por quê? Porque eles se unem e fazem um som muito gostoso, gente. E o legal é que vocês me contaram, é que foi... O G3 surgiu, foi uma união que solicitaram. Foi isso? Um projeto especial? Sim. O Sesc deve ter um... Numa programação de... Do mês do rock, né? Julião, mês do rock. E aí o Sesc tá tendo uma programação super especial e encomendou esse show com a ideia de juntar três guitarristas referências aqui da nossa cidade, da região e tal. E pra fazer um show comemorativo ao mês do rock. E também fazendo menção a esse acontecimento da guitarra mundial, que é o G3, do Joyce Satriani. Ah, perfeito. E esse show vai ser hoje, né? Esse show vai ser hoje, a partir das 8h30, 20h30, na comedoria do Sesc Rio Preto. É grátis e a gente não precisa retirar endereço. Ah, é? Só ir? Só chegar e aproveitar o rock. Muito bem. E eu sou uma sortuda, né? De ter vocês aqui, assim, antes de ir para o Sesc. Vamos tocar no SBT e você, né? Então, fiquem à vontade. A casa é de vocês. 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 O que é isso? Muito bem! Agora sim! G3 Rio Preto! Aqui, ó, nós fomos boicotados, boicotados, é! Alguém veio aqui e puxou a tomada, né? Aí não dá, né, galera? Aí não dá, aí não dá. Muito bom! Ó, você aí de casa pode comprar o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável Ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente Agora a gente vai conferir os prêmios da semana, ó! No Supergiro são 20 prêmios de 2 mil reais No primeiro sorteio tem uma moto, no segundo tem um Gol, no terceiro prêmio tem um HB20 E no quarto prêmio tem um Honda Civic pra você! Então, presta atenção quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente e região Aproveite, compre seu título baratinho, preencha corretamente todos os campos E depois você acompanha o sorteio dia 21 de julho aqui no SBT O regulamento geral é spcapprudente.com.br Ou pra informações, 18-3903-0822, tá bom? Gente, vocês lembram, né? Da Larissa, que veio aqui no programa, é outra Larissa, né? Ela é modelo plus size e ela foi pra São Paulo participar de um concurso de MIS Ela veio aqui, a gente ficou torcendo pra ela Foi um programa que a gente tava falando sobre sorte, né? E você não acredita, ela ganhou como vice e ela gravou um vídeo pra gente Olá, Miria do SBT e você Vim aqui agradecer pela oportunidade Por estar no seu programa de televisão Por abrir portas pra mim Mostrar o meu trabalho como modelo plus size Fui pra São Paulo No desfile de MIS e MIS e beleza, evidência intercontinental Ganhei, sou a primeira vice Representando o interior de São Paulo E representando São José do Rio Preto Estou muito feliz por esse título que eu conquistei Hoje, estão abrindo muitas portas pra mim de trabalho Eu agradeço pelo SBT Nós mulheres e gordinhas não deveremos desistir dos nossos sonhos Continuar lutando cada dia a mais Pra conquistar o nosso pedacinho no mundo E eu vim aqui pra agradecer Vim aqui pra falar pra vocês Que eu estou muito feliz por ter ganhado o título Que hoje eu represento São José do Rio Preto, interior de São Paulo Muito obrigado Um beijo a todos que torceram por mim Acreditaram em mim E bola pra frente Que vem muita coisa boa por aí Tá bom? E pode ter certeza Se vir novidade pra mim, Miria Vou aí no seu programa contar pra você Um beijo, linda Tchau Larissa, um beijo grande pra você Parabéns, viu? Pelo título aí Eu sei que você vai participar de mais concursos até o final do ano Pode vir aqui no SBT e você Que programa dá sorte, né? Você viu? Você viu, dá sorte Gente, agora eu vou te mostrar umas fotos Você não vai acreditar Ó, bota esse cara no ar aí Esse aí é o Sultan Kozen O Sultan Kozen tem 34 anos e nasceu na Turquia Ele mede 2,46 metros de altura Quase 2,5 metros, né? Mas de acordo com o Guinness Book, tá? Ele é o homem mais alto do mundo O crescimento e a altura dele são causados por uma condição chamada de gigantismo pituitário Provocado pela produção excessiva do hormônio do crescimento Só pra você ter uma ideia A mão dele mede 28 centímetros Pois é, olha o tamanho do cara, né? Agora vamos mostrar a Gioti Acho que é Gioti que fala, né? Gioti, Gioti Ela é indiana, ela tem 24 anos e ela mede 62,8 centímetros de altura Ela entrou pro Guinness Book como a mulher mais baixinha do mundo É uma das raras pessoas diagnosticadas com acondroplasia Uma espécie de mutação genética que altera o crescimento E os dois já estiveram juntos num evento no Egito Pois é, a gente vai mostrar agora aí, ó A foto dos dois juntos Gente, presta atenção 2,40 metros e pouco com 60 e poucos centímetros de diferença Olha lá o tamanho Ela é do tamanho do pé dele, praticamente É muita diferença Muita diferença mesmo Legal, né? Os dois juntos, né? Já se conheceram, pelo menos, né? Incrível isso, né? Mais baixinha que a bateria Pequenininha, pequenininha Agora você vai vir aqui que eu vou te mostrar Umas coisas Que a Larissa e o Damião trouxeram pra gente Larissa e o Damião, vem cá comigo Vem cá, vem cá pra gente ficar junto aqui Eu pedi pra eles trazerem uma peça do dia a dia de vocês, né? Isso Essa é uma calça jeans sua Isso Calça jeans da Larissa Essa é a calça que você falou que você encontrou Na medida certa Na medida certa Ah, que bom, hein? Que sorte Ó, quero te mostrar a diferença das duas, gente Vou pendurar aqui pra você ver Olha isso Olha onde vai a calça da Larissa Onde vai a calça do Damião E eu ainda tenho que dobrar um pouquinho O quê? Eu ainda tenho que dobrar um pouquinho embaixo Eu ainda tenho que dobrar um pouquinho Porque senão arrasta no chão É Então Isso é de jeito nenhum, né? Não Vai até olhar pra você É complicado até se acostumar É, imagina E toda galera que joga basquete com você é assim? Da sua altura? Não, mas baixo Um pouquinho É, dois e ponto Acho que o segundo mais alto lá tem dois e sete Tá, você é o mais alto de todos Mais alto de todos Pois é Ó a largura da calça, gente É isso que eu também quero que você veja Vamos pôr aqui ladinho com ladinho Aonde vai aqui a calça da Larissa Ainda tem mais uma calça da Larissa aqui Dá pra fazer duas, ó Né? Muito bom Que número que é essa calça? Acho que é 40 Não sei Ô louco, não Não é impossível De criança, tá falando, né? Não, não tem número aqui Aqui não tem Também não Bom, mas você já chegou a comprar roupa de criança? Não Não serve, né? Por causa da largura É E comprimento serve, mas a largura não serve É Gente, difícil negócio, né? Só sapato que eu compro A tua que número que é? Será que tem aqui? 50 É, mas é um 50 comprido, né? Gente Geralmente você vai pegar a calça 50 desse tamanho, assim Então Né? E você não é gordo, você é magrinho Obrigado Agora o tênis É nada Ó Olha o tênis 50, você falou? 50 O tênis 50 do Damião, gente Meu Deus De ladinho De ladinho Vou por aqui Agora o tênis De número? 33, 34 É de criança 33 Esse é de criança É É, tá escrito até kids aqui É Esse é de criança Olha a diferença, gente De um tênis pro outro Aqui Cabe lá dentro Então vamos pôr ela ali Aí, ó Pronto Resolveram o problema Pra carregar o tênis agora Resolveram o problema E sobrou muito Ó, peraí Deixa eu mostrar aqui Tem espaço pra calça Tem espaço pra calça Tem espaço pra calça Boa Olha aqui Você nem deu o tênis dela lá dentro Gente, que da hora Você sofre pra comprar de sapato? É Não, até que tem 34 que dá 33 esse Tá E aí, 34 é um número que sai bastante Mas normalmente, assim Eu compro de criança Então, qual que é a maior dificuldade aí na hora de se vestir? Achar a roupa que você quer Sei lá É, por causa da barra Eu comprimento sempre Tem que fazer a barra É o problema Toda vez Toda vez tem que fazer E daí corta tanto que às vezes dá pra fazer outra calça Quase isso Você é o maior problema, Damião É sapato e roupa? Ou nem uns dois? É um dia a dia? Não, acho que eu sou luto sapato e tênis Sapato, né? Porque roupa a maioria das vezes é bermuda Joga basquete É, verdade Mais a vontade É, mais a vontade E é mais cara a roupa maior? Tênis é bem mais caro Tênis é bem mais caro É bem mais, né? Você também Porque roupa de criança Tênis de criança também é mais caro Muitas coisas são Crianças são mais caras do que de adulto, né? Não tem jeito Caramba Vamos sentar lá com a doutora Vamos perguntar mais pra doutora aí Porque eu tô boba, doutora Tô boba Tô boba Uma mamãe que tá em casa Que é a mamãe do futuro Damião Ou da futura Larissa Há uma preocupação muito grande, né? Será que meu filho tá crescendo direitinho? Será que ele tá Será que eu posso dar alguma vitamina Pra que ele se desenvolva? Ou será que eu tenho que me preocupar Se ele cresce muito, né? E aí, doutora? Como que a mamãe deve cuidar Do crescimento das crianças? Então, a primeira coisa É a gente acompanhar Essa velocidade de crescimento, né? Então, além da gente calcular o alvo Pela estatura familiar A gente faz essa continha A gente acompanha a velocidade de crescimento Então, o primeiro ano de vida, né? Fora o período dentro do útero É o período de maior crescimento Então, você vê que É isso, exato Então, a criança nasce com 47, 48, 50 centímetros No final do primeiro ano Ela tem 75, 80, né? Mais ou menos uns 25 centímetros Nesse primeiro ano de vida Então, daria uns 2 centímetros por mês Vamos calcular Depois, isso cai pra mais ou menos Até os 3 anos 1 centímetro ao mês Olha, pela metade Isso E na fase, depois Infantil 1,5 centímetro ao mês Em média Tá E aí, o estirão Isso aí, quando fiz o estirão de crescimento na adolescência Volta a crescer uns 10, 12 centímetros 15 no ano Nos meninos Até uns 15 centímetros Super rápido aí Um ano e um ano e pouquinho Até que dado você cresceu, Damião? Teve essa época do estirão aí com você? Não, então Eu tava escutando Agora eu não consegui Eu sempre fui crescendo Eu nunca parei Eu fui até... Agora parou, né? Até meus 21 anos Foi uma loucura Eu não sabia onde eu ia parar E eu parei com 23 Olha só É Então a gente sempre orienta, né? Os pais, assim, a... Nas consultas de rotina Tanto com o pediatra Ou com o médico que acompanha Ver a velocidade de crescimento Um problema é quando a criança para Então ela tava crescendo Ela vinha crescendo dentro do normal Da curva dela que a gente faz, né? Então tem crianças que são menores Que crescem menos Não tem uma estatura menor Mas ela tá sempre naquela curva Exato Aí parou Ou caiu, né? Então ela crescia num percentil As 70, 80, né? Que é um percentil alto E de repente ela veio para os 50 Tá O que que aconteceu? Será que tem algum problema? Isso, quem observa é o pediatra? Ou ela... Pediatra, geralmente nas consultas de rotina já vê E quando precisa ele encaminha, né? Para o endocrinologista Que é uma avaliação especializada Tá Então tem várias situações que alteram o crescimento Então, por exemplo Uma situação comum que a gente ouve falar muito É um hipotiroidismo Então hipotiroidismo em criança Geralmente tem Diminui o ritmo de crescimento Entendeu? Então é uma patologia Assim, conhecida Dentre tantas que podem ter Entendi, doutor E ó Depois eu vou perguntar pra você No próximo bloco Se existe dor de crescimento Que eu já ouvi isso, né? Que adolescentes falam Ah, ele tem dor de crescimento Vamos saber se isso é um mito Ou se isso é uma verdade E aproveita que a gente está indo para o intervalo já já Vê se alguém tem algum amigo Tem alguma dúvida a respeito de crescimento Você pode participar do programa Através aqui, ó Do nosso WhatsApp, tá bom? Manda recadinho pra gente Que a gente já tira as dúvidas aqui E agora é a hora de muito Rock and Roll no SBT e você G3 Rio Preto Por gentileza Pode encerrar nosso bloco Vamos lá E ó Já estamos de volta Uma hora e 21 minutos Você aí de casa Que é fã do SBT e você Que assiste todo dia Que gosta da Mira Filizola Fique ligadinho Porque a partir do dia 5 de agosto Anota aí 5 de agosto O programa vai mudar de horário, gente Nós voltaremos para o meio-dia e 15, tá? A gente entra logo após o jornal SBT Interior Primeira edição Com o Marcelo Casagrande Então anota aí direitinho Pra você não perder nenhum dia, tá? A partir de dia 5 de agosto O SBT e você Começa Meio-dia e 15 Coloca o seu relógio aí Pra despertar Coloca no celular Começando SBT e você Meio-dia e 15, tá bom? Pra você não perder nada Nada, 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 né? Agora eu vou te mostrar Umas fotos engraçadas De algumas situações, né? De pessoas altas Vamos lá O Damião acho que ele vai se visualizar aí, ó Ocupar o espaço dos outros Na mesa Sempre, né, Damião? Sempre Teu joelho bateria ali no banco, né? Do outro Não tem jeito, né? O que mais, produção? Olha lá Abraçar as pessoas e passar pelas portas, né? Duas situações aí difíceis Aqui na porta do estúdio você passou? Passei Passou, mas ali, né? Na risca Porque aqui é uma porta diferente, né? É mais alta Tem de casa? Tem que abaixar Tem que dar uma abaixadinha Não tem jeito mesmo, né, gente? E no caixa eletrônico, então, ó Quando o caixa eletrônico é baixinho demais E aí? Você tem que abaixar pro caixa eletrônico Eles, então, tem que fazer com a mãozinha Tem Lava a louça, né? Tá pensando agora A pia fica baixíssima, né? É, não, é Tudo, fogão? Tudo, né, gente? É muito fácil Tudo, tudo Pode passar Mais uma situação engraçada aí, ó O louça Isso ainda não aconteceu comigo, né? Não, porque não chegou perto, né? Porque se tivesse, ia acontecer Tem também situação engraçada dentro do carro, gente Vamos dar uma olhada Como é que é pra comprar um carro, hein? E sair, entrar sem enroscar tudo Não tem jeito, né? O ninho esquece, né? Nenhum carro Então, a maioria dos carros que eu entrei até hoje É desconfortável Todo você fica meio torto Mesmo se for um carro grande Não, é Não dá Não dá É isso que eu falei Meu marido é bem menor que você É alto, mas menor que você Ele bate a cabeça no teto Não tem jeito E a famosa cama, né? Que o Damião já falou Esse aí ainda tá só com o pezinho de fora O Damião estaria com os pés no chão Pois é É, vantagens e desvantagens, né, gente? De tudo nessa vida é assim, né? Agora eu quero te mostrar o David e a Daniele Eles são casados há quatro anos E eles têm uma super diferença de altura Aquilo que a gente tava comentando no comecinho do programa aqui E eles mandaram um recadinho pra gente Vamos ver Oi, galera Meu nome é David Eu tenho 1,86 de altura Oi, eu sou a Daniele Tenho 1,53 de altura Estamos juntos há quatro anos E nisso A gente tem quase 40 centímetros de diferença de altura Às vezes tá um pouco estranho Mas a gente tira de letra Tira de letra Aê, obrigada Um beijinho pra vocês dois, né? É isso mesmo Não tem que tirar de letra Tá, tá Tá amando É o que importa O resto a gente encaixa, né? Doutora, e a dor de crescimento? Que eu já ouvi falar, né? Dos adolescentes Ai, dói o joelho Dói a canela, né? Porque ele tá crescendo Isso existe mesmo? Então, tem bastante Assim Pessoas pacientes, né? Ou pessoas que às vezes a gente conhece Que sentem dor mesmo Mas assim, não é Não existe Não é comprovado Exato, assim Que é exclusivamente do crescimento Mas acontece mais Eu acho que também Quem cresce muito rápido, né? Tipo Fazem esse estirão de crescimento Muito assim Em um ano Cresce de repente Porque falam que é a noite, né? A hora que vai descansar É, é É verdade isso? A gente cresce quando a gente dorme? É É? Jura? Na verdade O nosso pico de GH Que é o hormônio de crescimento É a noite Olha Por isso que a gente Crianças e adolescentes Tem que Precisam dormir Dorminhoco, hein? Exato Dorminhoco você Precisam dormir, é isso mesmo Olha que bacana É o pico E tem telespectador, não é galera? Pode colocar no ar A perguntinha aí Tá bom É da Letícia A Letícia Ela é aqui de São José do Rio Preto Letícia, um beijo grande pra você Ela falou assim, ó A minha filha tem 5 anos E ela faz tratamento pra crescer Um exame que ela fez Mostra que a idade óssea dela É de 2 anos e meio E aí? O que a Letícia tem que fazer? Então ela falou que a filha Acho que já faz o tratamento Faz Pode ser que seja um déficit de GH Uma baixa estatura Que a gente fala por déficit de hormônio de crescimento Aí tem que repor esse hormônio Faz a reposição hormonal Isso Com aplicações diárias Pra que o hormônio da criança Fique no nível adequado Pra ela conseguir ter velocidade de crescimento Entendi Então através de exames A gente detecta isso, né? A mãe também tem que prestar atenção Isso Além dos exames Além de ir no médico Na escolinha No desenvolvimento No desenvolvimento A minha filha Meu filho tá muito acima Ou muito abaixo Da média Tem isso também? Ela não é simplesmente Pode ser genética Mas é bom fazer um exame Exatamente Melhor você investigar E tratar se precisar Do que às vezes deixar passar E perder o tempo do tratamento Que é o que a gente fala Muito bem Tem mais participação? Pode pôr no ar Vamos dar uma olhada É o Ângelo Gabriel De Glicério Um beijo pra você Ângelo Obrigada pela participação Beijo aí Glicério Tenho 15 anos E 1,82m de altura Às vezes sinto muita dor Nas pernas E aí Ângelo? O que será que é? Pode ser? O Ângelo também é um adolescente alto Pra 15 anos Pode ser às vezes Pode ser várias coisas Essa dor nas pernas Pode ser do crescimento Não sei se ele ainda tá crescendo E pode ser às vezes alguma Tem que ver a alimentação Tudo ver se ele tem A adequação de vitaminas Que algumas deficiências Pode dar dor também Muito bem Meu filho agora tá com dor no joelho De andar Mudou pra São Paulo Tá andando muito E tá com dor no joelho Então tem que investigar Um monte de coisa Você teve dor, Damião? Alguma coisa assim? Você se lembra? Eu tive Dor nas costas Pra ficar assim Então Mas no meu caso É mais por causa O esporte traz O esporte é contato Então fica meio difícil Eu comparo tudo A minha rotina de vida Então eu sinto dor Mas eu acho que é Pelo esforço físico O esporte Tá e você teve que fazer alguma Uma... Acho que até o esporte vai te ajudar Tem muito tempo assim E eu me cobro muito Postura igual Tô sentado e tô tentando ficar reto Que ajuda, né? É porque é muito osso, né? É, chega no ódio que pesa, né? É muito osso, gente Não tem jeito, né? E em questão assim Você falou que você não sofreu bullying Por conta do seu meio É o basquete De todo mundo alto, né? Mas vamos dizer Se você for andar no shopping Você vai chamar atenção Você sabe disso Ah não, cara? Qualquer lugar fora do ambiente de trabalho Assim é diferente E como é que você encara? Numa boa É engraçado, né? Tem gente que vai tirar foto Essas coisas? Ah, e é bom, né? Que daí você põe a camisa do basquete E fala Ah, isso aqui e tal Pra qual que é o time que você foi América de São José do Prato Legal, muito bem Você também chama atenção no shopping? Ah, as pessoas... Olha, acho que é criança, né? Olha lá, é nada, vai Quem quer ser criança aí? Opa, tem nada Não, mas... É, o pessoal olha, né? Nossa, muito mais assim Nada fora de... É, a Bárbara, né? Acho que acabou de mostrar Nossa, a gente tem 3 centímetros Ah, mais É, muito bem Existe, doutora, isso Uma idade, uma altura padrão, sei lá Tem a média que a gente falou É, só a média Mas só a média Não tem isso, né? Padrão, não tem Não, isso aqui não é nenhuma doença Que a gente tá falando, tá, gente? Não é nada É simplesmente o que a doutora falou É uma parte genética E mais da pessoa mesmo, né? Quando é doença é diferente, né? É diferente É como a gente mostrou aqueles dois lá A pinça do Guinness, né? Do Guinness, aí eles são É, não tem jeito E os meninos aqui do G3 Alguém tomou o hormônio pra crescer mais? Ficou com medo de ficar baixinho? O hormônio pra crescer o cabelo Vocês tomaram, né? É, tudo que ele tem de altura Vocês tem de cabelo juntos aí, né? Muito bom E me conta uma coisa A barba também, tá junto Vocês tem projetos individuais, né? Vocês me disseram aí Me fala um pouquinho desses projetos Como que funciona Como é que é Vocês separados? Como são? Quem começa aí? Bom Eu sou o Fernando E eu tenho Eu toco em algumas bandas Daqui da cidade Uma delas se chama Luíde e os Pirandellos É uma banda de rock clássico Dos anos 60 e 70 Principalmente internacional Eu toco em uma banda de rock nacional Chamada Atari Pirata Também daqui da região E eu toco em uma banda de blues Exclusivamente blues Chamada Bebop Blues Ou seja, só você Eu já tenho três bandas pra trazer aqui É isso? Não, tem cinco, na verdade Porque eu ia falar Que eu toco com uma cantora Que chama Carol Penhavel E toco jazz com uma outra cantora Que chama Bruna Venance Gente, que máximo Perfeito E tá bom, né? Tá bom, né? E de vez em quando eu toco com o Lucas A gente faz uns blues de blues E mais alguma dupla Que eu sou a vocês Acho que não, né? Não sei, vai que não Não? Tá E todos rock and roll Todos rock, jazz, blues Sempre Muito bem Então, por favor Vamos lá encerrar nosso bloco Por gentileza O que vai ser agora? Opa! Vamos mudar um pouco, né? Opa! Já tô de volta com o SBT e você Hoje, com muito rock Hoje falando também Sobre o crescimento Sobre as pessoas bem altas E as bem baixinhas E agora é a vez dos baixinhos Você em casa que é baixinho Tem aqui, ó 1,50m, 1,53m Que nem a gente tava falando aqui Vê se você já passou Por essa situação aí Melhor desistir, né? Melhor desistir já, né? Já passou, Larissa? Muitas vezes E daí você, tipo Nem tento mais Estica a perna aí Vamos ver Deixa eu ver Bumbum com bum Vai Não é tanto, vai É um pé de diferença Não é mais, né? É mais A canelinha tá aqui, ó A canelinha dela tá aqui, ó É Faz com o Damião Deixa eu ver Estica as perninhas aí É, o joelho dele Meio do joelho dele Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bom, a doutora já falou que A dor do crescimento Ela não é comprovada, né, doutora? Mas às vezes as crianças Os adolescentes Podem ter alguma coisa aí, né? Desconforto Um desconforto Qual que é O que você mais recebe No seu consultório Em cima do crescimento? Qual é o maior problema? Ou o maior, pelo menos, medo, né? De não crescer De não crescer Geralmente, é Tá E existem muitos casos Que precisam do hormônio? O hormônio de crescimento São menos casos Mas o que a gente tem Que às vezes também A gente tem que tratar É quando É puberdade precoce Então quando Você desenvolve, né Tipo, os caracteres sexuais E aí você Vai fechando as cartilagens De crescimento Então pode perder Espaço pra crescer Tá Então aí a Idade óssea avança Em relação à idade cronológica Então, por exemplo Uma criança de 8 anos Às vezes com uma idade óssea de 11 Então ela vai perder Esses 3 anos sem tratamento Então a gente trata Por bloquear E ela conseguir chegar Na altura que seria o alvo dela De repente Ela não chegaria naquele alvo E como que a gente sabe Que tem uma puberdade precoce? Como que a mãe vê isso? Caracteres, né? Então assim, desenvolvimento Com idade Nas meninas a gente vê Desenvolvimento do brotinho mamário É Ou vai O ideal de isso acontecer Seria quantos anos? Pelo menos a partir de 8 anos Nas meninas O começar mesmo Sem o brotinho Bem pequenininho É precoce Aí tem que investigar E dos meninos também a mesma Dos meninos é o desenvolvimento do testículo É que a gente não consegue ver o nosso ovário Então a mama reflete ele É um pouquinho mais velho os meninos Mais ou menos uns 10 anos Que tem que ficar esperto aí Aí a gente investiga E se precisar, trata É Agora ó Como nós somos um programa positivo Nós vamos falar agora das vantagens De ser bem alto Né, Daniel? Pra você bater no peito agora Vamos lá A primeira deles é alcançar o que você quiser Você alcança o que você quiser Onde tiver Tá lá no teto você alcança Vai trocar uma lâmpada você alcança O que você quiser Só esticar o braço Só esticar o braço Se você trocar uma lâmpada aqui do estúdio Você estica o braço Você troca de boa aquela ali Facilmente Facilmente Facilmente, tá? Dorme com essa Agora vamos lá O que mais você pode fazer aí Se você for altão, ó Daí se alguém tiver bullying aí de você Você fala tudo isso aí, tá? Você pode pegar fruta na árvore Não é um problema pra você Não Você passa na rua Você só pega aqui, né? Tá aqui O garinho Passo Esses dias você não sabe o mico que eu passei Voltando do almoço Com a Bárbara e com o Rodrigo Bárbara, nossa produtora De 1,53m E o Rodrigo Deve ter os seus 1,70m também Rodrigo, não sei Vira uma árvore com uma pinha lá E quiseram pegar a pinha Nem o Rodrigo nem ela Alcançava nem eu Ninguém ia alcançar Só você A Bárbara subiu no ombro do Rodrigo No meio da rua Pra pegar uma pinha, gente E eu gravei, claro Depois eu vou pôr lá no meu Instagram Pra vocês dar uma olhada O mico Eu fiquei com vergonha dos dois Eu Imagina você Na boa Tranquilo Subiria nas costas de alguém Pra pegar uma árvore no meio da rua? Acho que não Não, não é o meu olho no mercado Muito bem Tem mais, ó Você enxerga tudo Todo mundo de cima Você vê quem tá com o cabelo pra pintar Você vê quem tem caspa Você vê quem tá com o cabelo Você vê tudo Quem não tem cabelo Põe em cima dos móveis Você não vê Põe em cima da porta Você vê tudo Põe em cima da geladeira Jesus do céu Eu queria ser casado com você, não É Veja, critica Ela tá suja lá em cima Você não tá limpando ali Bom, e agora vamos ver aí, né Ah, tem mais uma Ó A vantagem de ser alta É que você chega mais rápido Nos lugares Porque o seu passo É maior Realmente, né Realmente Seu passo deve ter uns 40 centímetros Deve ter um metro e meio De passo É, mas não Chega mais rápido Agora vamos ver as vantagens De ser baixinha, Larissa Porque tudo nessa vida Tem os dois lados, né Dá uma olhada Você pode usar o salto Que você quiser Sem problema nenhum Sem problema nenhum Use e abusa, né Eu já não posso Dependendo do salto Já fica meio esquisito aí, né Pode usar sem problema Você cabe no sofá Você cabe na cama Tudo te abraça Tudo é aconchegante Uma almofada Vira quase uma cama Com certeza Um sofá de dois lugares É Tranquilo Sobra espaço Sobra espaço Teto Nunca, né Jamais Não vai bater cabeça nunca Cabeça íntegra Jamais Cabeça do meu marido Tá cheia de cicatriz Tem alguma Tem mais Avião No avião É, a única que vai ter espaço No avião Porque hoje tá difícil, viu Hoje tá difícil Ó, o Rodrigo tá falando Aqui no meu ouvido Damião Que ele quer ver você Encostar a mão Na lâmpada do estúdio Que ele não tá Cinegrafistas Se preparem Se preparem Não vai queimar a mão Vamos junto Qual que você vai pegar Não, escolhe aí Escolhe aí Esculpa aí Desculpa Não, sem problema Aqui, essa aqui Essa aqui Pra ele ficar enquadrado Qual? Essa Vai ser um pouco difícil De novo Vamos lá Meu Deus Não tá nem esticado o braço Você rela quase no teto O braço dele nem esticado Aqui você rela Naquele negócio ali Você vai me matar hoje Alina Não coisa que pendura Ah não Vou contratar você Ô gente Vamos contratar esse cara aqui Porque o negócio é bom E lá no basquete Me conta como é que é Porque você treina pra caramba E quanto mais treina Parece que mais alonga Parece que mais cresce Nossa, não é vida fácil não Não é? Não, por ser o maior Acho que apanha mais É mais visado Você já encontrou um cara Assim do teu tamanho? Encontrei maior Maior? Um canadense E um acho que era nigeriano Maior que você? Eu tive a sensação A hora que eu vi eles vindo Diferente E é estranho Diferente Pois é Né? Vamos lá Mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar e abusar Daquilo que a gente tem Tornar aquilo uma qualidade Não é verdade? Se você é baixinha Você tem que tornar aquilo uma qualidade Você tem que ser Ah, baixinha Segura na personalidade E vai E vai Que hoje em dia não tem essa não Né, doutora? Lógico Muito bem Agora eu interrompi os meninos ali Da banda G3 Rio Preto Que eles estavam falando E eu cortei os dois Porque eu tive que encerrar o bloco Então vamos continuar Fala do seu projeto aí Opa Opa Pronto Ó o boicote de novo Boicote de novo Gente, vamos parar Que tá feio Boicote Vamos parar aí Pronto Pode ir Não querem que você fale Não tão querendo E aí, fala do seu projeto Eu sou o Wagner Sequeira Música de Rio Preto Tem alguns projetos Entre eles eu tenho Ser uma estação da luz Que é um rock psicodélico autoral Tá bem? Que me chama Big Blues Que é com o Lucas Rocha Meu amigo aí de vários anos Tocamos juntos E Casa dos Fundos Que é um rock anos 60 e 70 É isso Vocês vão voltar com muito aqui então Pelo jeito Porque é muito conteúdo para cada um Tem um monte Meu nome é Felipe Murbach Eu sou baterista Então eu também acompanho muita gente Tem algumas bandas que eu também encabeço Lobo e Brujo Dinossauro Um quarteto de jazz Chamado Éramos 3 também Legal Um quarteto Éramos 3 Enfim, eu acompanho muitos artistas Aqui da cidade Da região Cantores Zeca Barreto André Fernandes Enfim André Madi A gente toca junto Toda vez que eu chamo ele Ele fala Não posso Ah Esses caras são enrolados Poxa vida Esses caras são enrolados Dessa vez é o que chamei Consegui chamar o 5 num dia só Gente, num dia só Bom, mas é isso Bastante música aí A ser Desculpada O boicote Opa Você e ele ali Não tem problema Eu sou o Lucas Rocha E eu tenho uma banda de blues Chamada Big Blues Com o Wagner No baixo A gente tem um CD autoral já Também tem outra banda Chamada Naturalística Que é uma banda de reggae E Fugiu um pouquinho O Ramatril também Que é uma banda De órgão Órgão, batera e guitarra Instrumental A gente vai fazer aqui A evolução do órgão Depois a gente vai trazer Opa Chama a gente É, os órgãos aí Bem legal Do primeiro até agora E pra encerrar Eu sou o André Madi Eu tenho um trabalho de rock Com a minha banda Mandiocas Scarface Como? Às vezes Mandiocas Scarface A gente já gravou dois singles Tem lá no Spotify Pra ouvir alguma coisa E em breve Se Deus quiser Vamos gravar o nosso primeiro disco Eu tenho um trabalho de música brasileira também Legal Com o que leva o meu nome André Madi Esse eu já gravei um disco Tem nas mídias sociais Tem um projeto infantil Que é o Grupo Parlenda Os caras trabalham, hein? Que é um trabalho autoral Sobre sustentabilidade E tem balé também Cristiane Amaral Desenvolveu Muito bem Algumas coreografias Estão pedindo o quê? Estão pedindo pra você soltar a voz Agora no final do programa É isso aí Pessoal do WhatsApp Estão mandando o WhatsApp Pra eles soltarem a goela Gostaram, né? Gente, quero agradecer vocês Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Damião Valeu por aceitar as brincadeiras também Um beijo Um beijo, doutora Muito obrigada, tá? E vamos lá Vamos encerrar nossa semana Segunda-feira eu tô aqui com você Meio dia e quarenta e cinco Tá bom? Fica com Deus E eu te espero Pode me dar Aí Fiquem à vontade I was born in a crossfire hurricane And I am With my mind And driving But it's alright Now In fact it's a guess But it's alright I'm top attack flash It is gas, gas, gas I was raised But a toothless Banded hat I was school With a trap But I crossed my back But it's alright But it's alright Now It's better